Este momento é bastante importante porque 2020 foi o primeiro ano em 10 anos que estamos aqui neste showroom que este espaço não foi renovado, foi um ano de interregno e este ano quisemos trazer as novidades de 2021 e os clientes também trazê-los novamente à nossa casa que era importante para verem tudo aquilo que lançámos na Cherzai, em Itália, verem também a criatividade do decorador que está a trabalhar este ano connosco, que é a Space From Aquamariana, para nós era extremamente importante este evento ser realizado nesta altura. Aqui criámos dois conceitos distintos, criámos a casa ligada à família e uma casa que é mais artista, onde vivem uma chefe e uma artista, logo são casas distintas mas que de certa forma se ligam pelas cores, pelas texturas, para de certa forma criar alguma harmonia neste seu rumo. O que é que me inspirou foram as pessoas em si, ou seja, peguei nas vivências da família, neste caso na casa da família, de toda esta mudança que houve na nossa vida e desta adaptação que tivemos que fazer no dia a dia das nossas famílias para criar aquela casa. Tivemos o cuidado de ter um pequeno espaço onde as pessoas pudessem fazer exercício físico, como realmente alturas complicadas de confinamento onde as pessoas tiveram de ficar em casa, mas obviamente uma questão de saúde era conveniente mexerem-se um pouco e então houve essa necessidade. Criámos espaços amplos, temos uma sala simpática e boa, com uma boa mesa secretária onde tanto um pai como uma mãe podem estar a trabalhar em teletrabalho. Dividamos o mesmo no quarto de crianças, onde também tem uma zona de trabalho. e uma boa cozinha onde a família de certa forma também se pode reunir. Esse foi o grande foco ali para a casa da família. Para esta casa, foi uma casa mais espaçosa, sem grandes divisões, não é? Temos a sala a viver com a cozinha, tudo a fluir e de certa forma a conjugar-se, não é? Ter um espaço muito de trabalho, tanto para a chef, que de certa forma tem uma cozinha toda equipada, ótima e preparada para o seu dia-a-dia, para fazer as suas chamadas e os seus vídeos, que acabámos todos por ter que fazer nesta altura através do Instagram e de outras plataformas. E a artista que tem o seu espaço, embora não seja uma coisa enorme, mas tem o seu espaço, onde pode criar. E para nós o mais importante foi ter espaços bem definidos para famílias com conceitos e vivências diferentes. Obrigado. Obrigado.